Já fez metade, vem a vova, encontrando, faz-se assim, faz-se assim E agora, só falta um, é o Scream, da Ultimare E aí, peraí, peraí E aí, peraí E aí Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Isso, isso, isso Aham, gemidão Nossa, devolveu o paranoia, o pancada, tu viu? Tomando as balas Beleza Ai, ele voltou Quatro kills pro Aves, é esse, é esse Rasga ele, rasga ele, rasga ele Vai, vova, vai Confia no seu potencial, vova Confia, toma duas balas Toma, porra Quem? 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 Fala Nite, nite Isso, tá dando nite Só feio pro doi aí no banho Céu um, céu Tá, cheiro Tá, cheiro Tá, cheiro Tá, cheiro Tá, cheiro Tá, cheiro Mas tá a costas A Vixen A Vixen Tá a costas Agora eu tô na B agora, tem três armas Eu resto, eu resto, eu resto, eu resto Uma Vandala Eu resto ser outro Caiu Boa Eu planto aqui Boa 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 Eu não vou matar minha vida! Eu não vou matar minha vida! Tem ulti ainda, tem ulti ainda Tá menos de 50 Vou pangar ele agora Fiquei da ulti Eu acho que não mano Passou rapaziada É o arpa, é o arpa, é o arpa, é o arpa É o arpa Vem cá, vem cá Pode ficar, pode ficar aí Nem vem, nem vem Tinha, tinha Vou morrer, vou morrer Não vai, pode ficar Aonde? Acho que tá caverno Nasceu agora, tá lá na praia Tô no youtube, mãe Tchau Nossa, é ébra A gente devolve a bala em Jett Queio é... low Eu quero falar sobre outros Tá achando que eu quero virar um morango Jett? Vem Nice Tato Tato A Tato 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 falou mas parece ter alguma informação que eu não tenho e a gente tem o atras de a bomba quando bomba quando bomb a lei é bem e aí olha cara de fng já 2 2 e 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